É isso aí galera, estamos de volta com o Infamous Second Son e nesse vídeo eu vou mostrar como ficar invisível Isso vai te dar uma vantagem estratégica É... não, não é neon Eu não quero drenar o neon, eu quero drenar o vídeo Só como tem os dois juntos, né, ele não dá essa opção Vamos lá, vamos procurar aqui uma câmera de vídeo Pra eu poder drenar Ah, tá aqui em cima A primeira coisa que você tem que fazer pra ficar invisível é acertar com o poder do vídeo E aí o que você vai fazer? Você vai apertar o L1 E ó, você ficou simplesmente invisível Você pode atacar o inimigo que você quiser E ainda tem um anjo em cima de você pra poder te ajudar a fazer isso Só que você fica por pouco tempo E aí você pode fazer a mesma coisa de novo E aí continua invisível Só que vai gastando um pouco do seu poder Bom galera, esse foi um vídeo rápido de como fazer aqui em Infamous Second Son Se você tá curtindo, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias Até o próximo, valeu! E aí E aí E aí